E aí, turma e grulada, tudo beleza? Tudo certo? Eu tô aqui, não pra dar dica, porque eu já fiz um vídeo de 10 dicas, se você quer ver o vídeo de 10 dicas, clica aqui do lado, você vai ver as 10 dicas para você se garantir em todas as batalhas do Clash Royale. Segue essas 10 dicas que eu garanto, mas eu tô aqui pra mostrar o que? Isso aqui, velho, isso aqui, velho, olha isso aqui, eu tô na Arena Lendária, mano, eu tô na Arena 8, eu não acredito, mano, eu tô lá, eu tô lá, com muita luta, muito sorriso, eu cheguei lá na Arena 8, Arena Lendária, mano. Então, velho, foi tenso, porque ontem eu tava com 2.800 troféus, aí eu ganhei uma, perdi outra, aí eu ganhei uma e perdi outra, aí eu virei, não, tem que dar um tempo. Aí eu dei um tempo, ganhei uma, beleza, aí eu virei, não, ganhei uma, vou no banheiro, vou mijar, vou beber uma água, vou assistir um pouquinho TV e jogo outra. Fiz isso, ganhei outra, aí o caralho, velho, 2.000, tá perto, tá perto, tá perto, aí eu dei mais um tempinho, assisti o jornal, pá, joguei outra, ganhei. Meu caralho, aí eu dei mais um tempinho, passou o jornal da meia-noite, aí começou o Jô Soares, aí eu virei, puta, tenho que jogar. Puta, ganhei, velho, aí eu ganhei, aí eu virei, mano, vou jogar mais uma, ganhei. Ah, velho, aí eu gritei pra cacete, aí eu gritei, é muito, eu gritei, é muito, acordei meus pais, acordei minha mãe. Mas, galera, eu tô aqui pra mostrar pra vocês a batalha que levou, eu parei na 8, foi essa aqui. O meu adversário também era nível 8, que nem eu, só que ele tinha duas cartas lendárias, duas cartinhas lendárias, eu esqueci o nome, a Lava Hound, né, e a Princesa. A Lava Hound custa 7 elixir, ela é bem pesada, só que ela é um puta de um tanque. Bate fraco, mas aguenta a porrada pra caramba, olha o que aconteceu. Joguei os Goblins Lanceiros, do lado direito ele jogou uma Lava Hound. Meus Goblins Lanceiros vai tudo bater na Lava Hound, mas não faz nada nessa bodega. Aí ele já começa a jogar tudo, a jogar tudo, até aí eu não sabia as cartas que ele tinha. Aí o que que veio? A Princesa, veio o meu maior pesadelo, a Princesa. Aí veio o que? Um Príncipe. Lava Hound, Príncipe e Princesa, e eu tinha jogado a porcaria do meu corredor. Então eu tomei prejuízo. A minha torre vai cair antes de completar 2 minutos. Olha lá. Aí eu virei, joguei os Lanceiros pra tentar segurar a Princesa, pra tentar segurar alguma coisa, mas não tem ela. A Lava Hound morreu, vira essa bodega aí. Caiu a torre em menos de 2, antes de completar 2 minutos. Antes de, tipo, chegar nos 2 minutos, caiu a minha torre. Eu virei, putz, eu vou perder. Eu vou perder, mas aí baixou o Santo no Grilo. Eu virei, não, eu vou segurar essa merda. Joguei uma Cabana Goblin atrás da minha torre. Beleza. Aí eu virei, primeiro eu tenho que segurar o ataque dele, pra dar um ataque lá. Vamos ver o que ele vai jogar. Caiu, inverto com o ataque. Aí ele começou a fazer o mesmo esquema que ele fez no primeiro ataque. Jogou com os Goblins Lanceiros junto com a Lava Hound. Jogou a Princesa. Eu virei, ah, é agora. Joguei o Corredor do outro lado. Eu virei, preciso derrubar a torre. O que eu fiz? Joguei os Bárbaros pra segurar o Príncipe. E a Lava Hound apanhando ali, da torre. Aí o que eu fiz? Os Bárbaros seguraram o Príncipe. Joguei a Horda de Servo pra segurar a Lava Hound. Ele jogou uma bola de fogo e não acertou minha Horda de Servo. Aí já era, é prejuízo. Olha o que eu vou fazer na torre dele. Acumulou uma porrada de Goblin. Mais uma Horda de Servo e ele sem elixir. Vai cair a torre. Jogou a Princesa pra tentar segurar alguma coisa, mas já era tarde. A torre caiu. Eu falei, puta, é agora. É agora. 972 de vida do outro lado. Já joguei a Cabana Goblin na frente da minha torre. Pra segurar a Lava Hound dele. Eu tenho que segurar aquela minha torre. Matei a Princesa do lado direito e já parti pro ataque. Ele jogou os Bárbaros pra segurar. Mas o que tinha lá junto com o meu corredor? Espírito de Fogo pra diminuir as vidas dos Bárbaros. Diminui a vida dos Bárbaros. Foda-se os Bárbaros. Vou segurar a Lava Hound. Vou segurar o Príncipe. Joguei os Bárbaros pra segurar o Príncipe. Ele jogou Espírito de Fogo pra tentar derrubar meus Bárbaros. Mas meus Bárbaros continuaram lá. Joguei a Horda de Servo de novo. Por quê? Ou a única coisa pra segurar minha Horda de Servo dele é a Bola de Fogo e a Princesa. E aí é a única forma. Então ele tem que gastar isso daí. Já partiu pra um ataque do lado direito. Ele segurou com os Bárbaros de novo. Veio o Príncipe de novo. Veio Goblins Lanceiros. Veio Espíritos de Fogo. E Bola de Fogo na cara dele, tio. Agora já matei as Princesas ali. E já joguei um Corredor do lado direito. E ele jogou os Bárbaros pra segurar. Mas o Corredor vai dar uma porradinha. Pum! Era o suficiente. Deixei com 200 de vida. Aí o cara começou a tremer. O japonês do outro lado já virou... Veio, esse moleque do Capirota. Ele tá virando o jogo, mano. Tem que dar alguma coisa. Bateu o desespero. Jogou Bola de Fogo em mim. Já jogou a Lava Hound. E eu joguei a Horda de Servo. Ele tentou segurar com o Espírito de Fogo. Mas foi um Servo pra cima. E uma Bola de Fogo. Foi o suficiente. Foi o suficiente. Pra eu derrubar a torre. Mano! Mano! Mas eu gritei, velho. Eu virei o jogo e entrei na Arena 8. Tipo, foi uma partida de virada. Foi de virada. Foi de virada, mano. O cara cometeu um monte de erro, velho. Se eu apontar todos os erros que ele cometeu aqui, ele podia ter ganho. Mas ele cometeu um monte de erro. Mas ali, ó. Grilão. Foi ligeiro. Segura que o Cabana Goblin parte pro ataque. Segura que o Cabana Goblin parte pro ataque. Então é isso, galera. Eu fiz esse vídeo aí pra mostrar pra vocês a minha batalha que levou eu pra Arena 8. Pra Arena Lendária. E eu espero que vocês tenham gostado. E tá aí. Cheguei na Arena Lendária sem gastar nenhum tostão do bolso, tá? Eu não comprei nenhuma gema com o meu dinheiro do bolso. Eu fiz uma compra por causa daquele... Tem um aplicativo que você vai baixando aplicativos e vai ganhando centavos de dólar. Centavos de dólar. Aí você gasta no Google Play. Eu gastei uma vez pra comprar gema isso daí. Depois eu me enchi o saco com esses aplicativos. Ah, não, mano. Ficar baixando aplicativo o dia inteiro, mano. Não tenho paciência pra isso, não. Aí desisti disso e falei... Não, vou na cara e na coragem. Vou com o que eu tenho. Porque eu vou ganhar essa porra. E aí, ó. Estou aí na Arena Lendária. Na Arena 8. Com uma batalha que eu ganhei de virada. Meu, foi gostoso. Foi uma vitória gostosa. Foi de virada e me levou pra Arena 8, galera. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like maroto. Aquele like forte. Se inscreve no canal. E, galera. Assiste os outros vídeos de Clash Royale do Grilão. Tem um vídeo que eu postei agora faz pouco tempo. Com 10 dicas pra você se garantir em todas as batalhas. De todas as arenas do Clash Royale. São 10 dicas essenciais pra você se dar bem. Beleza, galera? Um forte abraço pra todos vocês. E fui! Tchau, tchau.